Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, meu Deus do céu, e a peita corrompe o coração Parafraseando a parte A do versículo, não, 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 só o 7, a parte A, leia comigo Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio Olha para quem está do lado e fala, pastor ficou estreito o negócio Tiago diz que o sábio escuta o sábio, o tolo não, e quem é que não gosta de escutar um sábio? Eu gosto, sábio é sábio, porém a opressão faz endoidecer até o sábio Meu Jesus amado Depois nós vamos ter um remedinho para essa palavra Podemos assentar, aplaudam a Jesus Cristo Meus amados irmãos Desde os dias de Jesus Cristo Antes de Jesus Cristo, Antigo Testamento Não entendiam o que é a palavra opressão E nos dias atuais também que estamos vivendo É uma palavra comum dizer oprimido ou opressão Opressão é um cerco São manipulações da mente, do corpo, do coração, das suas ansiedades Da maneira de ser, de viver e de agir Vivemos em tempos de ser, estamos sendo oprimidos Por quem? Existe um ser que muita gente não entendeu ainda irmãos Que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue É contra o Deus deste século que cegou o entendimento da humanidade A minha luta não é contra a igreja, circo de oração, irmão, irmã A minha luta não é quem é bom ou quem é ruim Minha luta não é contra seres humanos Cor branco, pardo, preto, azul, alto, obeso, magro, anão A minha luta não são contra aquilo que Deus criou com as suas próprias mãos A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue Mas algumas pessoas não entendem A nossa luta é contra os principados É contra os demônios Os espíritos opressores que estão presentes Porque a Bíblia diz Entrega teu caminho ao Senhor E confia nele E ele tudo fará A palavra tudo quer dizer tudo Quer dizer o que pastor? Desde uma gripe, uma enxaqueca, tiroides, meoma, labirintite, cálculo renal Lama na vesícula, artrite, artrose Tudo quanto é doenças problemáticas ou situações que você viver Está dentro da palavra tudo Segundo a oréia, a palavra tudo é palavra única Como a Bíblia diz em Lucas 1,37 Porque para Deus nada é impossível Então para Deus nada é impossível Entendo o que pastor? Para Deus nada é impossível Mas porém Temos um adversário Que luta desde a criação do mundo Até hoje lutando contra quem? Contra aquilo que Deus criou com as próprias mãos Quem é que Deus criou com as próprias mãos? Nós! O que quer dizer nós pastor? Imagem e semelhança de Deus Em quem? Em comportamento e sentimentos É essa arma do diabo que é usada contra nós Para nós desmotivar A opressão vem de diversas áreas Opressão na vida financeira Opressão na área sentimental Opressão na área da saúde Opressão pelo desemprego Por causas na justiça Por situações complicadas no teu trabalho No teu campo de serviço Opressões que vem de palavra de oprimidos O diabo é especialista em colocar No nosso intelecto O corteço frontal e o líbido frontal Que ativa as emoções E desperta as emoções Para armazená-la Para esquecermos que para Deus nada é impossível E se entregamos o caminho a ele Tudo ele fará Porém ele é especialista em criar Quando você coloca algo Nas mãos dizendo Pastor Estou vivendo uma crise financeira Ao qual não vejo como sair dela A arma número um do diabo Chama oprimir O que é oprimir? Você não ver saída O maior coach da história Veio lá de cima Lá no céu Conseguiu manipular Terça parte dos anjos Então não é um bocozinho Não é um bobo da corte Então não cai nessas papagaiadas Desse espregador Que fica Eu quero dizer para o capeta Eu arranco a cara dele aqui agora O diabo está tudo besteira O diabo está rindo dele O diabo está falando Vacila que eu vou te derrubar Você vai me chutar na minha cara É papagaiada Ele não é nenhum besta Ele não é nenhum fracassado Ele não é nenhum acabado Ele é um ser inteligentíssimo Porém todas as estratégias Que ele usa na terra Ele aprendeu lá em cima Porque Deus usou para o bem Mas ele usa para o mal Então ele é o opressor especialista E manipular Em dizer o que? A sua história da tua vida sentimental Vai ser destruída mesmo Você não vai sair do vermelho Tua empresa vai ficar no fracasso Sua vida não vai mudar Seus sonhos não vão se realizar Você não vai comprar o carro que quer Não vai ter a casa que quer A roupa que quer Não vai comer aonde quer Porém ele gera esta opressão Para quê? Para que você se define Fique cabisbaixo dizendo A minha vida é um fracasso mesmo Outro lado sentimental A área sentimental em todas as áreas São bombardeadas pelo adversário Qual delas pastor? Sentimento entre amigos Bombardeado Namoro, noivado, casamento Bombardeados pelo adversário E muitas vezes estamos cercados De diversos problemas Que ele é especialista em jogar o que em você Não vai dar certo o teu namoro Não vai dar certo o teu noivado Não vai dar certo o teu casamento Não vai dar certo a tua amizade O pressão É o bombardeio que atinge o seu intelecto Dizendo que você não vai conseguir sair dessa Outra área Pastor, saúde Pastor, peguei uma gripe Da gripe, virou penamonia Porém estou no hospital Onde já morreu três pessoas Da mesma forma A arma número um do diabo Encena de novo Você vai partir Dessa você não escapa E você está ruim Você não está legal Você está para baixo Diversas situações da vida Dentro das quatro áreas da vida O diabo atua oprimindo Quando ele não atua Ele tem o prazer De usar algumas pessoas Para olhar para você E dizer que você não está bem Palavras perjurativas Com efeitos maquiavélicos Já vi alguém que te encontre E fala assim Você está bem? Estou Não sei se está meio estranho Você já sai com aquela seta na cabeça Você chegou num banheiro De algum lugar você joga no espelho E Acho que eu não estou legal mesmo não Eu Não Eu estou legal não Ai meu Deus Acho que a irmã Revelou para ela alguma coisa O diabo E vice-versa Pessoas te olham Você está bem? Parece que esse olho seu está tremendo assim É? Aí já vai no Dr. Google Olho tremendo Olho tremendo Olho tremendo Aí pega um daquelas Olho tremendo Infarte Artéria entupida Infarte fulminante Sangue de Jesus Tem poder Isso Armas do diabo Que cria Numa palavra Desse fator Armas do diabo No lado psicosomático Pessoas escutam Uma ideia No altar É como se alguém Chega na igreja E diz Olha pastor Eu estava preocupado Meu marido Chegava às nove horas Em casa Passou a chegar Onze horas Meia noite A gente está fazendo hora esta E descobri que ele tinha outra mulher Lá fora Aí de repente A mulher está aqui na igreja Escuta uma palavra Dessa O esposo Chega às oito Em casa Aí ele chega Oito e quinze Ela é Ó Estou de olho Viu Vem besta aqui não Ó Vem não Viu O diabo Mas o que é que foi quinze? Quinze minutos Você toma cuidado Coloca na mente Que alguma coisa está E aquilo começa a jogar um tumulto Dentro do lar Mas é que é quinze Não interessa A irmã contou um caso De duas horas e meia Com quinze minutos Ela já quer criar Uma ação Para aquilo gerar Uma desmotivação E às vezes você está discutindo Criando aquela opressão Cercando Oprimido Eu atendo pessoas aqui Que cismam com tudo Eu estou cismado Que ele tem outra Eu estou cismado Que ela tem outra Eu tenho cismado Que ela tem uma conta escondida Eu tenho cismado Que ele tem outra conta escondida Opressão É a arma do diabo E qual é ela? Cegar Me dá um exemplo De opressão Vem aqui demônio Você está carregado De todas as circunstâncias Opressão É cercado Você está ali Você está andando Mas está oprimido Parece que você não consegue Sair daquele cerco Você não consegue raciocinar E tem muita gente cercada com isso Estou cercado pastor Estou bombardeado Eu não consigo me livrar da opressão Está dando tudo errado Minha irmã Mas para um pouquinho a Bíblia Não pastor Mas está dando errado Vai dar errado Eu já estou entendendo Que não vai dar certo Eu já sei pastor A irmã até contou um caso dela Que acabou em tragédia Ela até contou um caso do filho Da filha Do marido Do marido Da vida financeira Eles já até falaram para mim As suas orientações Não vem de mortais Que estão do teu lado As suas orientações Não vem de pastor Marcelo Nem de pastor Galdino Por quê? Por quê pastor? Não vem de nós dois Não, não A sua orientação não A Bíblia diz Olhar e parar Onde virar o seu corpo E a orientação que darmos Vem do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo Quando o pastor Galdino abre a boca Dizendo Vai dar certo Vai dar certo O que ele está dizendo? Para você erguer a cabeça Por quê? Pastor Se a Bíblia diz Que até o sábio Endoida Tem gente ficando doida Irmão Eu atendo pessoas lá embaixo Pastor Cadê o Deus Que abre o mar vermelho? Cadê o Deus Que vai descer fogo do céu? Eu não estou crendo Mais em nada Eu estou a pão de largar tudo Está ficando doido Esquecendo dos oráculos sagrados Põe na tela aí Atos capítulo de número 10 E o versículo de número 38 Atos 10 e 38 Atos 10 e 38 Vamos lá Leia comigo Como Deus Ungiu A Jesus Cristo De Nazaré Com o Espírito Santo E com Virtude O qual Andou Fazendo E curando Os Tô Vamos lá de novo O Espírito Santo E com Virtude O qual Andou Fazendo O bem E curando Oprimidos Porque Deus Porque Deus Quem é Que é o porta Voz de Deus Na igreja Hoje Pastor Galdino Pastor Serqueiros Profeta do Senhor O diabo Veio para Oprimir Colocar opressão Mas Jesus Cristo Veio Para Desfazer As obras Estou Diabo Para a glória De Deus Paz Vem calabadar A saia Sebre A caia Subra Aleluia Está dando errado Pastor Mas vai dar certo Pastor A porta fechou Mas vai abrir Pastor Eu estou doente Mas vai ser curado Pastor Eu estou por um fio Mas vai sair Desse fio Pastor Eu estou caído Mas vai levantar Pastor Eu não creio Mais nada Mas vai crer Aleluia 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 Pastor Prega os espinhos Também Vá pregar os espinhos No igreja Chega de espinhos O povo está saturado De espinhos Por falta de espinhos Jesus teve uma coroa Com 71 na cabeça Está na hora Diga para o irmão Que está do teu lado Está na hora É de tirar os espinhos É de arrancar os espinhos Chega de tanta paulada Chega de tanta burdoada Chega de tanta espinho Chega de tanta pancada Chega Está na hora De tirar Faz assim Lombo do irmão Eu vou tirar Meu irmão Vai aliviar Tira Tira os espinhos Está na hora De tirar Chega de agulhada Aí eu dei logo Na lata Não dá na lata Nada Chega É tanta opressão Pastor Edson Se botar mais uma pancada O povo tem Gota de cajado É gota de palavra De porrada Então Está no cu de errado Chega de tanta pancada Chega de tanta porrada Chega de tanta burdoada Bofetada Espinhada Chega A Bíblia diz Que ele se manifestou Para desfazer As obras do diabo Deus vai tirar Deus vai tirar os espinhos Hoje a noite Deus vai sarar Tuas feridas Esta noite Deus vai curar Você Deus vai curar Você Deus vai Deus vai Deus vai Eclesiastes 7 7 Na tela Deus vai Nós não Nós não Samos Sábios Autididatas Mas a Bíblia Diz Olha lá Que verdadeiramente A opressão Faz endoidecer Até o sábio Até o sábio Se confunde Com a opressão Até o sábio Dá cabeçada Com as opressões Endoidece Tem coisa Na nossa vida Que dá vontade De sumir Quem nunca sentiu Vontade de sumir Quem nunca sentiu Vontade de largar tudo Ah ninguém Quer levantar a mão Começa por mim É eu Já senti vontade De jogar tudo Chega Chega Ser sincero Para de ser fantoche De altar mentiroso Está cheio de gente Eu não tenho problema Mentiroso Já tem um problema Porque mentiu Tem problema Tem Pastor Tem problema Bispo Apóstolo Reverendo Até anjo Tem problema Tem Mas porém Jesus Cristo Veio para tirar O opressor Do meu caminho E do teu Veio para tirar O opressor Do meu caminho E do teu Da tua empresa Para que essa história Crem que não tem problema Tem problema sim Porém A Bíblia diz Entrega teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele Tudo fará Alabara Saia Caia Sebre Só quem crê Libera o glória Aleluia 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 Ele vai Sará feridas Esta noite Vai A opressão Do teu relacionamento Da tua vida Sentimental Da tua saúde A opressão Da tua casa Da tua família Do teu ser Do teu viver A opressão Da tua vida financeira Da tua vida Sentimental Da tua saúde A opressão Que você está vivendo É diabo Mas Jesus Cristo Veio Para tirar A opressão Que ele está colocando No que não é dele Você tem um dono Aleluia Aleluia Ei Ei Eu estou escutando Como se tivesse corrente Quebrando barulho Eu falei Deus é coisa da minha cabeça Deus fala falando Não Eu estou quebrando Cadeias Esta noite Alakei De cama Do que desce Eu estou quebrando Correntes Do opressão Esta noite Eu estou tirando Espinhos Que ele colocou Eu estou Sarando feridas Alakei Aleluia Eu vou aguardar Você adorar Eu vou aguardar Você exaltar Adeus Eu vou aguardar Mais um pouco Está dando tudo Errado Pastor Está no lugar Certo Aleluia A partir de hoje A partir de hoje A palavra Não dá mais certo Não existe mais No teu vocabulário A partir de hoje A palavra Não tem jeito Não existe mais No teu vocabulário Você tem a chave Que afasta O opressão Inimigo Quando o inimigo Abraça Ele está abraçando Todas as áreas Da sua vida Ele atua No psiquê Ele não quer Que você lembre Da Bíblia Ele não quer Que você lembre Da mensagem Empregada Domingo de manhã Domingo à noite Ele não quer Que você lembre Do que você ouviu Na quinta-feira Da oração Que você recebeu A gente não brinca De passar óleo Na cabeça de ninguém Não A passação de óleo Isso não é brincadeira Não, isso é sério É óleo consagrado Ungido Azeite Embalsamado Colocado É uma mensagem Que você está em jejum O dia todo Pedindo graça a Deus Para ter uma palavra De vida De poder Para quebrar a cadeia Ninguém vem aqui Brincar de quinta-feira Não, a responsabilidade É grande meu amigo Mas o diabo Não quer que você lembre Nem do que você Se escutou no domingo Se eu perguntar Que pastor Pregou domingo Tem gente que não lembra O que foi pastor Não culpe você É o inimigo Bombardeando Porque a Bíblia diz Sois liberto Pela oração Não Sois liberto Pelo jejum Não Sois liberto Pela Palavra Você escutar Uma palavra De Deus Mas ele não quer Que você lembre Daquilo que gera A vida A palavra Enquanto ele está Oprimido Ele vai cauterizando A mente Está cheio de contos Está perdido Esquece aí Não vai dar nada certo Esquece aí Para que ir para a igreja Não vai resolver nada Na sua vida Esquece Olha quanto tempo Para pagar Quanto boleto Olha a sua vida Seu filho está nas drogas Para que isso Esquece isso daí Sai disso Está cheio de dívida Seu carro está quebrado Para que isso daí Para com isso aí Fica aqui no mundo Vai para o bar Vai beber Vai fumar É mais fácil Sai dessa vida Para de cair na igreja Isso aí você está atrapalhando Sua vida Você está perdendo tempo Atos 10 e 38 Mostra para o diabo Na tela Mais uma vez Olha lá A tua opressão A tua opressão Satanás Aponte o dedo para a tela E fale Olha lá Olha lá Como Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com virtude O qual andou fazendo o bem É curando A todos os oprimidos Do diabo Pegura a mão do irmão Do lado E diga Seja curado Da opressão Do diabo Esta noite Seja curado Da cabenha Do diabo Esta noite Portas vão se abrir Pega na mão dele Levanta ele Levanta ele Fique de pé Levanta ele para cima E diga Levanta a cabeça Levanta a cabeça Chacoalha a mão dele Diga Acorda Desperta Deus está Entre nós Ribas Dibadara Saias Pastor Jacim Tempo de guerra Cante aqui Adore você Diga para quem está Do teu lado Cara Com isso hoje Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Diga para quem está Alá Decora Saias Ribas Terra Canta Saias Diga Deus Levanta a cabeça Levanta a cabeça Sai opressão Saia Você foi vencido no calvário Você foi vencido diabo Este povo é de Cristo Jesus Sai 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 É o menino Perdeu o satanás Perdeu 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 o diabo Perdeu 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 Urabá da calabaxéia Libax Urabá da calabaxéia Perdeu o demônio Perdeu Sai com a tua opressão maligno Sai com a tua opressão maligno Sai com ela Sai com ela Vai embora Vai embora Vai embora diabo Vai Vai Em tempo de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Nunca pare de adorar Em tempo de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Profeita sem parar Em tempo de guerra Pegou lá Deus está renovando Catanha está sendo quebrada Cadanha está sendo quebrada Cadanha está sendo quebrada Em tempo de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetida sem parar Levante a mão e profetiza Levante a mão e profetiza Caiu por terra essa opressão Quebrou essa cadeia esta noite Profetiza, eu sou vencedor Eu vou vencer Este segundo semestre é Deus na minha vida Ergue a cabeça Ergue a cabeça Viva! Viva! Em tempo de guerra Nunca pare de lutar Não mais de aguardar Nunca pare de lutar Vem tempo de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Prevador a saia Prevador que para a súbia Não pare de adorar Meu Deus! Não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de lutar Não pare de profetizar Quem falou da súbia Ai, não vai dar a saia Pega a mão do irmão do lado Levanta ela e diga És um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você és Ei Rimada a saia Rimada a saia Rimada a comenda E a saia Vem tempo de guerra Vem pra cala a saia Fácil Nunca pare de lutar Meu Deus! Vem pra cala a súbia Nunca pare de lutar Em tempo de guerra Nunca pare de adorar Seja renovado, seja vivado Seja Nunca pare de adorar Eu quero ouvir a igreja Eu quero ouvir a igreja que exalta, a igreja que adora A igreja que recebeu a vitória, eu quero ouvir ela Eu quero ouvir ela, segura, Gerson, segura Eu quero ver quem já toque Quem é opressão já caiu Quem é cadeia já quebrou Eu quero ver, cadê você? Olha lá Quem machara cai a séria? Seja renovado Se não abrir o coração, a opressão permanece Se quer voltar com a opressão, seja bem-vindo Mas se quer que quebre agora, agora é o momento Agora Renata mais Jesus Mais um minuto Pai Mais um minuto Senhor Deus tomou a igreja dez minutos A obra é deles Calabássia caia subria Viva Calabássia caia subria Meu Jesus Calabássia caia subria Receba o milagre internautas Deus está curando e quebrando cadeia na casa de muitos Tem filho que está sendo visitado A opressão vai quebrar A cadeia vai quebrar A opressão A depressão Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Quem quebra ela, pastor? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Veio Para Deus Oprimir Embatar a saia caia subria Sai a opressão dos lares Sai do namoro Sai do noivado Sai do casamento Sai dessa empresa Sai da saúde dele Sai da saúde dela Sai do filho dela Sai do filho dela Sai Erra Ei 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 Jesus está dizendo Estou no meio de vós Ó povo meu Ai que dá Assume queve a núbria Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejai todos revestidos de poder Reba cala a ceia fácil Não saia da arca Por pior que estanche Pode chorar mesmo Eu posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos grande eu sou Meus olhos vão excluir O que for Eu posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Minha esperança está Nas mãos grande eu sou Meus olhos não podem ser O impossível Aconteceu Aleluia 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 E foi para a prorrogação E foi para a prorrogação E alguém disse Você tem três minutos E vai ser a pior tragédia da sua vida Em cinco minutos Alguém me manda uma mensagem Dizendo Pastor Marcelo Descansa a tua alma Está tudo na tua mão agora Existe uma divergência No documento Agora é você Quem decide o que quer E o opressor passou sete dias Me batendo Ai prega a vida agora Faz o povo se alegrar Faz o povo dizer que vai dar certo Faz E eu não posso negar o que eu prego Eu não sou pregador de derrota Sou pregador de vida Eu não posso pregar o que eu não vivo Falei Deus E o que eu vou dizer Só fica na graça e pregue vida Eu nunca vi tanta gente Me ligando e me procurando agora Para negociar O que não tinha negociação Sabe a pessoa dizendo Já era Procure seus direitos Não, não tem jeito amigo O problema é seu Se vira Forgando Vai lá Você não é crente Se vira lá com teu Deus Não tem problema Deus Ele desafia nós E de repente Está todo mundo Vamos conversar Vamos sentar Que coisa chique Prepara uma mesa Na presença dos meus inimigos Prepara Senhor Ah, deixa eu pensar Não, acho que eu vou ficar Não, vou ver Quando é que eu decido isso agora Não, proposta boa Mas porém Acho que eu vou querer Alguma coisa a mais Eu tenho dois documentos Todo mundo precisa dele Está comigo agora Eu posso crer Nesse Deus Obrigado Jesus Obrigado Senhor Falei Pastor Edson Eu posso continuar Pregando Tranquilamente Porque Deus disse Eu vou honrar O que você fala Para aquele povo Eu vou mostrar Que você é Deus E o maior milagre Que eu recebi Um áudio De alguém que disse Não tem jeito De resolver isso Isso é um DNA Ninguém Quebra isso Eu não quero te desmotivar Não Mas porém Ninguém resolve isso Três minutos Deus disse Quando chega Ninguém resolve Não tem jeito Aí Deus disse Onde é que eu estou agora Aí Deus disse Então é minha vez Se ninguém pode ir em Brasília Resolver Pode deixar que eu vou Pensa num homem feliz hoje Chegou uma carta de Brasília Para um bocozinho Um pregador Fique tranquilo Vamos resolver o DNA Que ninguém pode resolver Aí uma autoridade Me liga dizendo Eu nunca vi isso Eu tenho um caso aqui Há um ano e dois meses E ninguém quebrou isso Senhor O que o Senhor fez? Eu? Nada Ele Aplauda Jesus Cristo A glória a Deus Obrigado Senhor Eu não mereço Pai Eu não mereço Pai Nesse seu caso Tem dois mil seiscentos Processos na frente Que legal E o que estamos tentando Resolver Há um ano e pouco Faz parte Mais ou menos Do dois mil e trezentos Mas eu não sei Como é que o último Sai e se torna o primeiro Não peça explicação Cai por terra O opressor Jesus está dizendo Pegue a cabeça Crie sua mente Deus vai te surpreender também Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender também Chega a cabeça Obrigado Senhor Obrigado Senhor Eu não mereço Pai Obrigado Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por mostrar Que o Senhor é Deus Na minha vida Te agradeço Pai Eu pensei Que eu ia voltar Para o zero Fundo do poço Mas com a fé viva Deus disse não Continua nessa afiação Que você nunca Vai ser envergonhado Deus vai te exaltar Irmãos O diabo Quer que você esqueça De alguns detalhes Da Bíblia Não esqueça Estas palavras São fiéis E verdadeiras Obrigado Jesus Aleluia Senhor Obrigado Senhor Eu quero perguntar Essa noite aqui Só você Que pastor Eu estou vivendo Uma opressão Tão grande Pastor Que eu estou Desanimado na fé Estou desmotivado Eu estou morrendo Pastor Eu quero essa noite De tudo que eu vi aqui Eu quero reconciliar Com Deus Eu quero pedir perdão A Deus Eu quero dizer Senhor Renova minhas forças Quebra essa opressão Eu dei lugar a ela Pastor Eu não fiz o que o Senhor fez Eu quero essa noite Eu não sou evangélico Eu quero aceitar a Jesus Pastor Eu quero reconciliar com Deus Existe uma opressão Na minha vida sentimental Na minha saúde Na minha vida financeira Que eu estou perdendo a linha Pastor Eu quero voltar hoje Eu quero dizer Senhor Repreenda esse mal Da minha vida hoje Vem aqui a frente Vem Sai do teu lugar Diga o que Rerro pastor Eu quero ter um encontro Com Deus Esta noite De novo Você vai sair dessa Eu vou aguardar você Sair do seu lugar Se você não conseguiu Vencer isso Até agora Agora é a hora Você vai chegar Na sua casa E vai estar diferente No seu emprego Na sua escola Você está ferido Está magoado Há uma cicatriz lá dentro Há um espinho lá Mas Deus está dizendo Eu tiro isso Essa noite Aonde está você? Pastor Eu quero voltar A ser como eu era antes Eu quero voltar Eu quero voltar A ser como eu era antes Eu quero voltar A sentir o que eu sentia Eu quero voltar Pastor Deus falou comigo Essa noite Eu vou aguardar você Vim aqui a frente Vou aguardar mais Dois minutos E conforme você anda Jesus vai desfazendo Esse mal Aonde está você? Não deixe o opressor Tomar conta agora Não deixe o opressor Tomar conta agora Diga você Vai sair hoje Do meu caminho Diabo A minha vida É de Cristo Aonde está você? Vem aqui a frente Levante sua mão Eu quero Pastor Eu quero Eu quero Essa noite Aceitar Jesus Eu quero Eu quero Reconciliar com Deus Eu quero Dar uma chance Para mim mesmo Não deixa O adversário Te oprimir Mais Aonde está você? Você tem mais Dois minutos Aonde está você? Solta ele Solta ela Aonde está você? Eu vou Te aguardar Aonde está você? Eu quero Viver Novamente O sobrenatural Pastor Você vai Parar de andar Sim Irmã Érica Aquela irmã De blusa rosa Lá Que sentou No banco Que está Chorando Diga para ela É roxo Pegue na mão Dela Traz ela aqui Irmã Érica Diga É roxo Isso Hoje Quebra isso Isso Passou mal E caiu Sentada Entrega Hoje Isso Vem chorando Segura ela Ela não vai conseguir Chegar muito Aqui na frente Vai passar mal Desce ela devagar Vai cair Vai cair Desce ela devagar Desce ela devagar Isso 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 Filma essa cena Aonde está você Eu vou esperar Segunda pessoa Um minuto E vou encerrar Um minuto E vou encerrar Isso Dez segundos Dez segundos Passaram O espírito Falou Na tua vida Dizendo Vai É você É você É você Isso Segura Isso Segura O diabo O diabo O diabo não quer Que você Quebra a cadeia Quebrou Ela levantou a mão Ali assim Pum Caiu sentada E foi arriando No banco Vai lá Não está aguentando Olha aqui Desce ela devagar Isso Desce devagar Isso Não estamos aqui De brincadeira Irmão É jejum E oração Aonde está Segunda pessoa Vou te dar Mais um minuto E vou encerrar Já ganhei a noite Isso Desce ela Isso Isso Não é armado Não Igual em muitos lugares Fica fazendo papagaiada Não Pastor Galdino É o homem de Deus Tem tremor E temor Aqui não tem papagaiada Ele sondou a terra E disse Pode tocar o bar Que Deus está na casa Aqui não tem negócio De engano Aqui não tem negócio De pegar os pedidos De vocês Ficar lendo o nome E problema E ficar revelando Aqui o que você já escreveu lá Coisa mais fácil que tem O pessoal faz o pedido Pastor coloca o nome Eu pego os pedidos Na sala e vejo lá Ah Maria José O pai com câncer Ou a irmã Problema no casamento Maria Antônia Mentira Eu vi lá Aqui não tem isso Se não Deus não faz isso Pastor Zé Aqui o acontece O acontece 20 horas e 58 minutos Eu vou te dar mais um minuto E não vou insistir mais É pérolas Irmãos Oportunidade não se perde Eu estou falando Porque ela levantou a mão ali E caiu Puxo Você A noite é essa Você decide Pastor Eu fui renovado Quebrou a cadeia Eu estou bem O avivamento entrou Deus entrou na veia do coração Ótimo Vou pedir a vossa excelência Nosso pastor presidente Vai orar por esta vida Preciosa Glória a Deus A paz do Senhor Irmãos Estende as mãos Para cá Ó Deus Obrigado Pai Obrigado Pai Pela palavra Pai Palavra revelada Rema Que agiu em nossas vidas Para a glória do teu nome E na vida da nossa irmã Que os pecados Sejam perdoados Que o Senhor escreva o nome No livro da vida Que a partir de hoje O teu Santo Espírito Encontre liberdade Ó Pai amado Para fazer uma grande obra Ó Pai E que ela venha Senhor Testificar E testemunhar Pai Dos teus grandes feitos Ó Pai Porque escrito está Onde abundou o pecado Superabundou a graça Graça de Deus Ó Aleluia É assim que nós oramos Abençoando a nossa irmã No nome de Jesus Quem pode dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus Com alegria